O sangue manchou a praça da Pérola, na capital do Bahrein. As forças de segurança, ajudadas por helicópteros, invadiram e evacuaram a praça para acabar com o protesto antigo governamental que dura há um mês. A operação fez pelo menos seis mortos, três polícias e três civis. Após a violenta repressão, as ruas de Manamá estavam vazias, as lojas fechadas e a presença militar era importante. A oposição cancelou o protesto marcado para a tarde. O regime declarou ontem o estado de emergência e impôs agora um recolher obrigatório entre as quatro da tarde e as quatro da madrugada, hora local. A situação no Bahrein agravou-se nos últimos dias, com a entrada no país de centenas de soldados da Arábia Saudita e de polícias do Iêmen. Na sequência da violenta repressão, doze juízes xiitas e o ministro da Saúde, também xiita, apresentaram a demissão, contestando o uso excessivo da força. Segundo fontes da oposição, há também centenas de feridos.